Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo de como desenhar um peixe realista utilizando lápis de cor e o papel craft. Eu espero que gostem. Bom, para começar a fazer esse desenho, eu fiz uma linha na horizontal, no meio desse papel, e aí a partir dessa linha eu fui me guiando para desenhar o peixe. E aí, como vocês já conseguem ver na imagem, eu fui fazendo o esboço desse peixe. O peixe que eu desenhei hoje é um tetraneon, ou simplesmente neon, que é um peixe de água doce, muito comum na América do Sul. Ele é um peixe bem pequenininho e ele tem essa tonalidade um pouco mais neon, um pouco mais brilhante, e aí ele vai ter um destaque bem legal no papel craft, por isso que eu acabei decidindo desenhar esse peixe hoje. Eu geralmente faço os meus esboços utilizando o grafite, né, e aí após finalizado o esboço, eu venho com o limpa-tipos para dar uma clareada, já que se eu deixar o grafite muito marcado, ele vai acabar influenciando um pouco ali no desenho e deixando o desenho um pouco marcado. Então eu prefiro passar o limpa-tipos e dar uma clareada ali. Bom, agora eu comecei a colorir o desenho e geralmente eu começo pelas partes mais claras, então eu comecei com o branco, colocando ali nas regiões que tinham um pouco mais de iluminação. Algumas dessas regiões eu vou mesclar depois com outros tons para dar uma escurecida, porque às vezes a região ela é brilhante, mas ela não chega a ser branca, então eu mesclo ali com outros tons. Como vocês já podem ver, ali na parte de cima do peixe, eu já mesclei ali o branco com o azul, eu fiz uma camada de branco, depois passei o azul claro por cima, o branco ajudou a clarear ali esse azul, ele já era um azul claro, mas ele ajudou a dar uma clareada, e aí a região ela não fica completamente branca, né, ela só, o branco só ajuda a dar uma maior clareada ali nela. O lápis de cor que eu estou utilizando para fazer esse desenho é o lápis de cor super soft da Faber-Castell, e eu gosto bastante de utilizar esse lápis de cor, principalmente nessas superfícies mais escuras. Esse papel craft que eu estou utilizando, ele tem um pouquinho de textura, mas eu acabo fazendo várias camadas ali com o lápis de cor para cobrir ele inteiro, e essas camadas formam uma cobertura muito boa ali no papel, e como vocês já conseguem ver, né, essas cores ganham um destaque bem grande com esse fundo um pouco mais escuro. Eu acho que com o fundo branco ficaria legal, mas com esses fundos mais escuros a gente não está tão acostumado, eu acho que fica bem legal o resultado utilizando esse lápis. Então, caso você tenha desse lápis em casa, eu sugiro você testar utilizar papéis mais escuros, como o craft ou papel preto, que dá resultados bem legais. Esse peixe que eu estou desenhando, ele é um peixe que tem uma variedade bem grande de cores, né, ali na parte de trás, ali embaixo, ele tem uma tonalidade que é um pouco amarelado misturado com laranja, e ele já em cima, ele tem uma tonalidade um pouco mais azulada, então eu consegui usar o azul claro e o azul escuro, e na parte ali de baixo da barriga também, e do rosto, ele tem um tom mais metalizado, mas para conseguir chegar nesse tom metalizado, eu acabei utilizando o branco e o verde água, e na parte ali central do corpo, ele tem mais um tom mais próximo ali de um beige com marrom, então já deu para explorar diversas cores só com um pequeno peixinho. Como esse peixe tem essa tonalidade já mais metalizada e neon, a gente imagina que para fazer esse tipo de desenho a gente precisaria de ter cores neons e cores metalizadas, né, mas aí fazendo esse desenho eu já provo para vocês que não é tão necessário, utilizando as tonalidades normais que a gente tem no estojo mesmo com o branco, a gente já consegue esse destaque e esse brilho, principalmente se a gente estiver utilizando como fundo um papel mais escuro, então você já consegue ver ali no rosto, na barriga desse peixe, um pouco de brilho, como se fosse um desenho mais, um peixe mais neon, brilhante mesmo. Um detalhe que eu acho bem importante quando eu estou fazendo desenhos no estilo realista é prestar bastante atenção nos contrastes, né, nesse peixe, como ele tem diversas cores, eu coloquei algumas cores bem claras e outras mais escuras para enfatizar esse contraste, principalmente ali nas bordas do peixe mesmo, eu até estou utilizando preto para fazer, eu estou tentando escurecer elas para gerar esse contraste, e por ser um desenho, né, num papel escuro, o legal é que a gente consegue utilizar o branco e o preto para gerar esse contraste, geralmente em desenhos que a gente faz no papel branco, o branco acaba não dando tanto contraste, a gente precisa usar umas cores mais escuras, mas por esse papel ser um meio termo, né, ele não é nem preto e nem um papel branco, a gente consegue utilizar essas duas cores para gerar esse contraste. Agora, como vocês estão vendo, eu estou desenhando as barbatanas desse peixe, se você olhar uma referência desse peixe ou de outros, mais ou menos do mesmo estilo, essa barbatana tem uma característica de que ela é meio transparente, mas já que eu estava utilizando esse papel mais escuro, eu acabei tendo que utilizar o branco para chegar nessa tonalidade assim mais de transparente, com o marrom não ia ficar tão legal, pelo menos eu achei que não ia ficar, então eu tive que colocar essa base ali de branco para chegar na tonalidade que eu vi nas referências desse peixe. A ideia não era deixar essa barbatana completamente branca, né, então eu peguei o cinza e se vocês repararem, né, em algumas imagens de referência desse peixe, ele tem alguns tracinhos ali nas barbatanas, então eu utilizei o cinza para fazer esses tracinhos e também na parte mais próxima do corpo do peixe, essas barbatanas são um pouco mais escuras, então eu utilizei do cinza para deixar essas regiões mais escuras também. Esse peixe, mesmo ele sendo um peixe bem pequenininho, ele tem muitos detalhes, então foi um desenho que eu acabei demorando bastante para fazer, se você reparar ali no corpo dele também são muitos tracinhos pequenininhos e tudo mais, então eu fui fazendo ali cada detalhe para tentar compor e deixar esse peixe o mais realista possível no final. Eu não sei vocês, mas o legal que eu acho de desenhar no papel craft é o contraste ali que eu consigo gerar, porque eu acho que os desenhos acabam ficando bem mais bonitos quando eu uso esses papéis mais diferentes, eu acho que talvez o branco, a gente está muito acostumado, o preto também tem esse costume maior, mas com o craft, igual eu falei, a gente consegue fazer esse contraste com os dois tons, com o branco e com o preto, então a gente pode utilizar cores mais escuras e mais claras para gerar o contraste. Então eu acredito que acaba deixando o desenho bem mais bonito no final, é um papel que eu gosto bastante de utilizar, e aí eu recomendo também vocês tentarem utilizar esse papel em casa, que dá resultados bem incríveis e eu tenho certeza que vai agregar bastante aí nas suas artes. Bom, esse foi o resultado final do passo a passo de como desenhar esse peixe realista, eu espero que vocês tenham gostado, se você quiser ver mais vídeos desenhando peixes ou outros animais no estilo mais realista com lápis de cor, eu tenho uma playlist aqui no canal só com vídeos utilizando lápis de cor, então eu vou deixá-la aqui em cima nos cards para você ir lá dar uma olhada, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de deixar uma curtida e se inscrever no canal, e eu vou ficando por aqui, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!